Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que atinge todas as cidades brasileiras e principalmente a nossa região. Vamos compreender a região da Baixada Santisteira, que é uma questão de mobilidade. A mobilidade dentro do trânsito, como otimizar nas cidades que ficaram tão populosas, com tantos carros, com tantas construções, os estacionamentos diminuem, os acessos, aplicativos e tudo mais, todas as cidades perdem até um socorro para uma melhor mobilidade. E eu vou conversar hoje com o Roberto Faria, que é especialista nessa área, está aqui na nossa comissão, na frente da comissão. O Faria se dedica a uma vida de advocacia ligada ao trânsito, questões, a gente já conversou sobre questões em volta sobre multas, trânsito, alterações legislativas e a gente vai conversar um pouquinho sobre um sistema que é tão importante. Sempre um prazer tê-lo aqui. É tudo meu, Sardinho. É isso aí. As cidades estão muito populosas e estão afetando diretamente no trânsito. É importante que o poder público tome algumas iniciativas. A gente tem várias iniciativas ocorrendo, mas sempre é bom salientar que isso é um problema que não acaba. Então, o transporte coletivo, no meu entender, é a melhor opção para desafogar o trânsito. É, nós temos o transporte coletivo, a gente tem ideias, por próximas décadas até, do VLT integrar as regiões da Baixada Santista. Mesmo assim, as pessoas continuam até, principalmente depois dos anos 90, cada um tem o seu carro próprio. E hoje todo mundo tem um carro ou dois carros. Nós vivemos, nossa região é uma ilha, a cidade de Santos. Então, para a saída é complexo e tem muito carro. Então, você vê horas do trânsito, horas do rush, escolas e tudo mais. Aumentou muitas escolas. Então, sempre, como a gente pode tentar até o que acontece em cidades grandes? E aí, eu aproveito a ideia de falar, Santos é a capital da Baixada Santista. Então, entende-se que outras pessoas de outros lugares moram e estudam aqui. Como seria, a gente poderia... Primeiro, usar a tecnologia a favor, porque as escolas poderem integrar as peruas escolares, aplicativos, para deixar convencionado quando a criança está chegando, quando o transporte escolar está chegando, para sair, para ficar pouco tempo atrapalhando o trânsito na busca das escolas. Então, a tecnologia é muito importante nesse sentido. E falando em tecnologia, tem um problema dos aplicativos de transporte individual, que hoje o que acontece? Santos tem demanda. Então, vem muito carros de outras cidades trabalhando na cidade de Santos. Isso afoga também, transborda o trânsito. Então, os táxis hoje, teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que não vai poder mais transferir placas entre particulares e mesmo em casos de falecimento. Então, isso deve diminuir o número de táxis. Então, o Poder Público também vai ter que alterar essa legislação para ter sorteios, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, o que se vê? Muito carro, muito transporte individual, muito carro particular e pouco investimento no transporte público. Agora, com o VLT, pode ser que as coisas melhorem nesse sentido. Porque um transporte público de qualidade pode, assim, a longo prazo, na verdade, porque vai ter que ter uma cultura nesse sentido, para as pessoas deixarem de usar os veículos. A iniciativa de construção de apartamentos sem garagem já é um passo para evitar que as pessoas tenham carro. Mas isso tem que, em conjunto, tem que ter um transporte coletivo de qualidade, porque senão a pessoa acaba não usando. E acaba sendo complexo porque Santos, por exemplo, não é uma cidade que vai ter metrô. Não posso até metrô, pode ser o solo e tudo mais. Então, as cidades maiores que integram o metrô, às vezes a pessoa, olha, eu estou morando perto do metrô, não tenho carro, mas integra rápido. E tem as questões modais também de integração de bicicleta. Aqui é uma cidade que as pessoas praticam muito esporte, mas elas não têm segurança, por exemplo, para navegar sua bicicleta ao centro, principalmente nos dias atuais. Ou qualquer outras situações, o número de furtos aumentou muito grande, então elas não se sentem à vontade. Então, é um desafio das cidades. Esse é um grande, é um outro problema muito perigoso, né? Então, as pessoas não se sentem à vontade. Hoje, carro blindado, está todo mundo procurando segurança. Como é que você vai migrar para o transporte coletivo e até o transporte de bike, né? Porque o ideal é que você falou, perfeito. Integração dos modais, bicicleta, VLT, transporte com ônibus. Então, tudo poderia, né? Poderia ser a integração com o bilhete único, isso ia ser o melhor dos mundos. Mas tem uma questão da segurança que é complicada. Mas que deve acompanhar, junto até com essa integração, por exemplo, o VLT, a fase, quando evoluiu as fases, porque realmente tem muita obra na cidade, edifico de estacionamento, quer dizer, é mais um componente, mas a ideia é que ele possa se integrar, como eu falei, colocou no bilhete único. E aí, as pessoas começam a usar mais o transporte público com bicicleta, com ônibus e com VLT. Seria o primeiro mundo, né? Mas, como eu disse anteriormente, a questão da segurança tem que ser vista de perto, porque senão não vai dar certo, né? Se não tiver toda essa integração, a segurança pública é muito bem cuidada para evitar, porque não adianta. Eu vou me adaptar. Vou começar a andar de VLT, ônibus, vou pegar o A-bike e vou ser assaltado no meio do caminho. Nunca mais vou usar esse tipo. Não, e como a gente sempre coloca aqui nas outras entrevistas, e toda vez que eu conversei, eu faria. A questão da legislativa com relação à multa, isso tudo, é consequência de um Estado que ocorre. É um Estado que é numeroso de veículos com... que resulta em muitas multas e muita... na verdade é uma discussão toda que também atravanca o judiciário, porque grande parte da discussão, às vezes, o que você tem lá são processos judiciais, mas questões... às vezes você fala, pô, você é uma multa aqui, é o direito de dirigir aqui, que é resultado disso tudo desconexo, né? É, exato. Não, e... olha, o dinheiro arrecadado de multa deve ser empregado na educação. Então, o que já demorou para ter uma disciplina nas escolas em relação ao direito de trânsito ou trânsito básico, para a criança ter uma noção e se tornar um adulto mais responsável. Isso eu falo já há muito tempo e já tem previsão legal. Então, falta boa vontade, iniciativa. Mas é um resultado de acúmulo de multa, porque com muita gente, muito trânsito, as pessoas acabam até... olha, eu estou com atraso aqui, passo o sinal aqui, passo aqui e aí quando você olha, realmente é... você tem, por exemplo, tecnologia. Hoje o estacionamento é feito com um aplicativo. Tem muita gente que não faz, mas esquece de colocar o cartão mesmo. Antes de começar a entrevista, eu falo, putz, eu tenho que colocar aqui. Então, essas questões até... o excesso até... é porque há um excesso realmente de carro. Há muita... e aí não é bem organizado. Talvez com uma integração, uma cidade praiana como a nossa, onde você possa interligar VLT, bicicleta, você... o transporte público faz com que as pessoas... Pô, eu não vou usar o carro hoje, porque talvez eu não precise, porque vai me levar no meu trabalho, vai me levar aqui. Exato, exato. E uma crítica também que eu tenho, assim, do transporte individual por aplicativos, é uma falta de regulamentação mínima. Porque o que acontece? Como eu falei, os veículos vêm de fora, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, vem tudo pra cá trabalhar, porque aqui tem demanda. Então, o que acontece? Eles recolhem o IPVA, 50% do IPVA, pra quem não sabe, vai pro município, 50% pro estado. Então, esses carros são de outras cidades e trabalham aqui. Então, teria que o poder público municipal criar uma regulamentação mínima pra restringir os veículos de outras cidades, pelo menos. Eu não sou contra o transporte individual, porque a concorrência é sempre boa. Então, o táxi, hoje, melhorou muito, exatamente por causa da concorrência. Diminuiu o preço também, ficou um preço mais parecido. Só que tem essa... não existe um número, ninguém sabe quantos veículos estão trabalhando na cidade de Santos e também de outras cidades. Então, esse é um grande problema que o poder público vai ter que enfrentar uma hora. É, você colocou uma situação... E outra coisa que é muito importante, com a criação, às vezes, da tecnologia, as pessoas têm a primeira coisa é refutar as questões antigas, coisas antigas que já estavam funcionando. Ah, o trabalho está obsoleto. Não, não dá pra refutar, porque o táxi, ele está justamente em razão do aplicativo e ele melhorou. E o táxi também tem aplicativo, né? Tem aplicativo de táxi, é, e estão integrados. Mas ele se forçou a poder melhorar e criar tecnologia. O problema é que até pra investimento local, por exemplo, você colocou aqui, a gente tem que entender onde o aplicativo não é o... nós não estamos falando do consumidor, que é o próprio motorista do aplicativo ou do passageiro, nós estamos falando do aplicativo em si, que ele não gera para um poder público e nem para as cidades renda, porque é um servidor lá, alguém que criou um que está em Nova York. E qual a efetividade que a gente tem aqui, para tapar um buraco de rua, que esse aplicativo está lucrando? Sim, sim, perfeito. Porque tem esse problema das cidades, que o veículo de outras cidades usam a malha viária. E também tem o controle que poderia ser feito por quilômetro GPS, né? Então você pode controlar os quilômetros rodados e o aplicativo pagar para a cidade, né? Porque esses veículos transitam na malha viária de Santos. Eu acho que chegou o momento de... acho que já passou no momento, já que a tecnologia já está com uns anos aqui. E as cidades cada vez mais... se você olhar o número de... que é importante para a cidade, construções realmente... muito grande, um acúmulo de carro. Quando você começou a dirigir hoje, certamente você passava do canal 2 ao canal 4 em 5 minutos. E hoje, às vezes, você demora 15 minutos para ir na praia. Quer dizer, você tem um acúmulo, você tem obras, você tem caminhão, você tem tudo dentro da cidade e afeta diretamente tudo. Santos não suporta mais, né? Precisa realmente tocar nesse ponto. É, repensar política pública é, na verdade, repensar as disposições da cidade. Não adianta ter... você ser reflexo de investimento, de crescimento, mas se você não traduz isso para o dia a dia das pessoas. Você... essa questão das garagens é importante. Por exemplo, o centro está tendo uma reformulação, que o centro estava praticamente morto e aí mudou para... edifícios que eram comerciais para residenciais. É, é o primeiro passo, né? Porque quando você habita o local, aí daqui a pouco é uma farmácia, uma padaria e aí você habita, revitaliza o centro naturalmente. E se expressa em garagens, as pessoas param os carros. Quer dizer, você também se concentra tudo aqui, vamos dizer, Gonzaga, ele agora aponta na praia e tudo mundo está a concentrar aqui. Os escritórios saiam daqui, antigamente era bem... a disposição geográfica era bem claro. Ó, o centro vai ter os escritórios, onde você tem tudo numa coisa só. E aí você precisa revitalizar. Mas o centro pode ser também o pontapé inicial, até para projetos pilotos, nesses modais, né? É, exato. Vai ser, né? Porque é difícil lá. Os estacionamentos, pode ver que são estacionamentos já fixos, antigos, né? Os prédios não têm tanto estacionamento, né? Então, e agora com essa criação dos apartamentos sem garagem, e mais para universitários, né? Pelo que eu ouvi nas reportagens, eu acredito que o transporte público vai ser bem eficiente no centro. É, eu acho... na verdade, eu acho que o pontapé inicial para uma organização também começa com arrecadação. E aí eu, essa questão para mim dos aplicativos, ela... que nós com usuários cumprimos a nossa... O táxi paga, o táxi paga a taxa de licença, né? Tem... sempre que eu vou colocar a faixa tem que... tem isenção do primeiro ano, mas os outros anos são pagos. Então, tem uma série de impostos municipais que ajudam de alguma maneira o poder público. Agora, os aplicativos não, não pagam nada. E até entre as cidades, essa... eu acho essa maneira bem importante. Se você pegar em outras áreas, o Batuba começou a criar uma taxa para o turista que passa lá o dia, frequenta só a praia, município, Noronha já tem isso faz tempo, e alguns são taxas de implementação, se for bem gerido, bem destinado, ela reverte para a preservação das praias. Essa questão da Santos, como se tem na capital da Baixada Santista, muita... gere muita coisa, os escritórios são aqui, o porto é aqui, as pessoas vêm trabalhar aqui. Se você não tiver uma... pelo menos uma restrição... Londres, por exemplo, você não pode entrar no centro de Londres, você tem que pagar 12 libras, se você quiser ficar um... quer dizer, a gente tem que ter isso aí. É, exato. E pensar metropolitanamente, né? Na verdade, hoje tem que estar tudo integrado. Então, existe esse conselho, né? Que tem essas reuniões entre os prefeitos, eu acho importante pensar em conjunto para ter uma saída só. É lógico, a gente tem que imaginar que isso é um... na verdade, cabe não ao município essa taxação com relação aos aplicativos, ainda tem que partir lá de cima. Eu entendo que é uma questão federal a cobrança, porque você ainda tem que trazer os aplicativos como um parte legítima desse processo todo. não a restrição, estou dizendo. A restrição, olha, não vai entrar na minha cidade, tem que pagar uma coisa, mas a cobrança. Tiveram várias decisões judiciais que entendem que é iniciativa privada, o poder público não pode se meter, mas, ao mesmo tempo, tem o problema do uso da malha viária, né? Então, tem como argumentar, sim. Eu acho que já demorou para esse tema ser debatido. Temos que falar com os nossos deputados federais que representam a região, conversar, eu acho que chegou, já está passando no momento de a gente pensar em mobilidade urbana, a capital, São Paulo, sofre um reflexo enorme do acúmulo de 12 milhões que moram na capital e ela está tentando, eu tenho lido muito a respeito sobre o próprio trem, o VLT não tem, mas tem o monotrilho lá, que também é uma obra que não termina nunca, que é uma luta enorme lá, eu não sei o que está mais demorado. É, acho que agora com o Tarcísio vai, né? Eu acho que com o governador ele tem uma perspectiva e as obras também estão, ali, se você imaginar, o aeroporto de Congonhas vai integrar com o monotrilho agora e o transporte fluvial e Santos também, chegou o momento do VLT ser intermunicipal, não ficar, olha, São Vicente tem, não, tem que ter uma ligação à Praia Grande, é uma cidade que está crescendo muito hoje e o São Vicente precisa expandir, então nada melhor que dar comunicação entre os transportes para a gente ter uma ideia de que a cidade possa prosperar, integrar a região da Baixada Santista e acabar um pouco, Santos, não, tem uma... É, e mudar a cultura, né? Acho que com a finalização das obras do VLT, eu acho que vai ser, o pessoal vai começar a usar bastante, já tem um número grande de usuários e o transporte é adequado, é com dignidade, então eu acredito que o VLT é o caminho. E não deixe também de, a comissão aqui que tem, que o Faria está à frente, é ligado. Hoje eu sou vice-presidente da comissão, né, mas eu sou membro do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, então a gente debate muito e os problemas são parecidos, né, então... Desculpa, quem está à frente da comissão? É o Felipe, né, o doutor Felipe, que está, como se ele não pode vir aqui... O doutor Felipe está à frente aqui, só para a gente... É o atendimento dos advogados lá no Poupatém. Para te fazer a menção aqui ao doutor Felipe. Conversei com ele, estou representando ele na verdade. E o Instituto Brasileiro de Trânsito tem profissionais de todo o Estado, né, de todo o Brasil. E a gente se reúne uma vez por mês também, através de reuniões online. E a gente teve a inauguração aí do Instituto em Brasília o ano passado. Então é o doutor Danilo, advogado lá da Bahia, muito atuante. O vice-presidente é o doutor Rosan, também de São Paulo. Então a gente sempre se reúne e debate esses assuntos. Tanto o nosso colega advogado que possa participar aqui da comissão, que possa estar entretido em temas tão importantes, não só para o presente, como para os futuros das gerações na nossa região. Também o telespectador que está com interesse e sempre em participar. E também ideias também de cobrar os nossos representantes e participar. A comissão é ligada aos advogados, mas as pessoas também que quiserem, tiverem interesse e são ligadas ao tema, especificamente os advogados, sempre podem contribuir, porque esse tema é muito importante. E não adianta a gente falar, olha, isso é um tema apenas para a gente conversar em ideias. É um tema que precisa realmente alterar o seu status, porque o campus apenas, olha, poderia ser, eu gosto de pedalar, mas o meu carro não abre mão até um ponto que nós não vamos, temos problemas sérios de ficar uma hora na vida de um lado para o outro e ter essas questões. E uma coisa vai impulsionando a outra, porque a violência, a segurança, ela está ligada também a pontos isolados. É que a partir do momento que você integra o reforço policial, abre concurso, guarda, quer dizer, você faz a economia toda, geração de empregos e segurança, quer dizer, essa toda é a ideia de uma expansão até e um equilíbrio dentro do município. Perfeito, Serginho, você tocou no ponto crucial. E eu ainda acrescento a educação. A educação, o direito de trânsito e as normas legislativas de trânsito, tudo voltado ao trânsito, tem que ser debatido nas escolas. Isso vai formar um cidadão motorista melhor no futuro. É uma tecla que você bate sempre, ao longo dos anos a gente já fala sobre isso, a educação é que nem a educação ambiental, as escolas têm trazido isso também. Ou o entendimento sobre direitos básicos que tem que ser inserido na escola, como antigamente era apenas uma ideia sobre o SPB, a Organização do Estado, mas não, hoje ela tem que ser inserida como? Para que todo cidadão brasileiro possa ter ideia de inserimento para onde ele pode ir. E aí o trânsito faz parte disso tudo. E o trânsito não é só o carro. É claro, nós estamos falando aqui de mobilidade, então tudo está inserido. E essa disciplina também já está na hora de entrar nas faculdades, porque é um ramo promissor, tem bastante demanda, não é só multa, suspensão de carteira, cassação, tem várias situações, recusa a alcoolimia. Então, além dessa parte punitiva, tem toda a parte de mobilidade que é toda integrada no direito de trânsito. E do jeito que o acúmulo de pessoas vão começar a expansão, a ideia, uma saída disso tudo, é justamente você ter novas áreas, e o direito ali é parte integrante disso para divulgar, e mobilidade, por exemplo, nós temos aí uma região rica, da Baixada, como se você tem que ir promissora, se você tiver a criação do túnel que entra na universidade, vai ter outras, e aí sim, uma necessidade realmente. Temos um código de trans-brasileiro, por que não tem uma disciplina nas faculdades? Exatamente, é importante. Imagina dentro, se você imaginar a integração entre o Guarujá, um VLT a Praia Grande, os modais se interligando, bicicletas, você tem empresas querendo investir, você tem questões ambientais querendo, sendo preservadas, você tem uma questão de mobilidade, quer dizer, você sai de uma matéria só apenas punitiva para uma expansão grande e um equilíbrio na sociedade, onde você tem o brasileiro, ele sempre vai remediar depois, você pode prevenir, isso é uma ideia muito importante, é uma coisa muito legal e começa com a educação, tudo começa com a educação. É, perfeito, é isso aí, tudo se resume, a gente fala, fala, mas na verdade a educação é o ponto primordial para ter um trânsito melhor, um motorista melhor no futuro. Esse é um tema que futuramente nós vamos falar bastante, depois nós vamos conversar futuramente sobre as questões, as alterações que tiveram, o STF fala não só com a questão dos taxistas, mas também questões da legislação de trânsito propriamente dita, as alterações, mas esse tema foi, acho que foi muito legal de ter conversado aí, eu acho que as pessoas que estão vendo aqui da região, o telespectador, até os órgãos públicos, eles podem ter realmente ali na nossa conversa um pontapé e que possa ser efetivo. É isso aí, Sérgio, obrigado, sempre um prazer participar com você. Eu que agradeço, obrigado.